Olá, aqui é o Zanon e vamos para o segundo capítulo da nossa minissérie Os Três Motivos que Te Impediram de Emagrecer em 2020 e Como Deixar o Emagrecimento Mais Fácil Esse é o tema de hoje aqui Zanon, emagrecer é muito difícil Eu não consigo mais emagrecer Tá, me conte O que você estava fazendo, que você estava emagrecendo e que agora você está fazendo e não consegue mais emagrecer Zanon, é que eu dei uma parada com os exercícios, sabe? Eu puxei um pouco na dieta e tomei o café, já dei os resultados, voltaram eu perei o peso e eu não consigo Então, o que eu quero dizer? Um grande motivo que não te deixa emagrecer depois que você já começou é não ter consistência Você começa as coisas e para Você começa a fazer exercício e para de fazer exercício Você começa a fazer dieta e para de fazer dieta Isso é um motivo pelo qual você não continua, não consegue emagrecer Isso é um motivo pelo qual 78% das pessoas que conseguem emagrecer Você não consegue manter emagrecimento por 5 anos É aquela sensação que é sempre muito difícil Sabe por que é sempre muito difícil? É sempre muito difícil porque você para Você não pode parar, você não tem que acelerar Você tem que manter o que você está fazendo Não vai ser para sempre muito difícil É isso que eu quero falar aqui para você Porque, como deixar emagrecimento mais fácil? Tenha consistência nesse processo Seja comprometido com você Seja comprometido com o seu objetivo Como que vai deixar emagrecimento mais fácil? Você aos poucos vai ver O que você vai fazendo sem parar Ele se torna mais fácil de fazer Você vai adquirindo o hábito de fazer essas coisas Você vai masterizando Vai encontrando formas Esses hábitos se tornarem mais automáticos No seu cérebro E dessa forma você vai levando o emagrecimento De uma forma mais leve De uma forma mais fácil Desse jeito, continuando fazendo sem parar Teus resultados continuarão aparecendo Porém, se você insistir em continuar parando Você vai engordar de volta Então, se você quer acabar com a tua falta de autoestima Quer olhar no espelho lá e ver Se sentir feliz com o que ver Você tem que continuar Faça chuva ou faça sol Motivo bom, motivo ruim Preguiça, desânimo, animação Motivação, desmotivação Não importa Você tem que ter consistência nesse processo Lembra do objetivo Do que te fez começar Que através disso você pode continuar fazendo Você não pode ficar procurando uma fórmula mágica Fórmulas mágicas para o emagrecimento não existem Você não tem que ter pressa Você tem que ter consistência De que daqui um ano, dois anos Você vai ver que valeu a pena ter esses hábitos novos Essa construção mental Que te levou a fazer o emagrecimento Dessa maneira leve e consistente Para ter resultados douradores Não adianta só ter resultado rápido É legal ter resultado rápido? É legal Mas esse resultado rápido Ele tem que durar No verão Na primavera No inverno No outono E no verão seguinte Na vida toda A consistência No que você fizer Não importa Vai mudar todos os resultados da sua vida Então, seja consistente Sem pressa Mas sem pausa Assim você vai chegar no teu objetivo Um abraço E Te espero na próxima semana Com o episódio 3 Dessa nossa minissérie aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau